Salvações, bom estar com você novamente. Vamos agora dar continuidade à nossa contextualização sobre a temática do conflito. E como dissemos no vídeo anterior, neste vídeo nós vamos tratar novamente, a partir das considerações do terreno, da importância do conflito. Ou seja, qual é a função que ele tem? Por que ele existe? E por que, tal como dissemos algumas vezes anteriormente, ele pode vir a ser importante, quer seja para a sua vida pessoal, profissional, afetiva, ou mesmo da sociedade. Bem, vamos lá. Agora nós vamos tratar com vocês algumas das, digamos, funções do conflito. Bem, o primeiro aspecto que o conflito tem enquanto função é de se avaliar a força no sistema conflituoso. Ou seja, imaginemos uma situação qualquer, quer seja numa empresa, numa escola, enfim, e lá existe conflito. Por meio da manifestação do conflito, você vai identificar forças que estão se manifestando naquele contexto. Ou seja, existem indivíduos ou grupos, estes indivíduos ou grupos estão entrando em conflito e, na medida em que o conflito ocorre, você passa a identificar quais são as forças que existem lá, quais os indivíduos que estão, digamos, participando do conflito, quais são os interesses em jogo, enfim, e por meio desse instrumento, você pode ter uma, digamos, visão geral de um sistema que existe, nesse sistema existem forças e é necessário que você saiba, afinal, quais são essas forças que estão agindo dentro desse sistema. Bem, então, segundo item, este refere-se ao estabelecimento e manutenção de identidades. Veja, nós já dissemos anteriormente, ainda que rapidamente, a questão da identidade, estabelecer e manter uma identidade. Imaginemos uma situação qualquer, onde alguém apresenta uma situação que você não concorda. Se você, digamos, não se manifesta, se você se omite, enfim, ou seja, o conflito não ocorre, o que acontece? Aquela situação continua e em nenhum momento a outra parte, que sequer está sabendo que você não concorda com aquilo que está ocorrendo, vai vir a saber o seu posicionamento e identificá-lo ou identificá-la. Ou seja, quando existem interesses, posições em jogo e esses interesses ou posições são apresentados, cria-se um conflito, o que acontece? Você cria uma identidade. Dissemos anteriormente, uma identidade pessoal, vamos imaginar você, quando era mais jovem, em relação aos seus pais, você criou uma identidade, muitas vezes houve vários conflitos, talvez, enfim. Numa escola, na medida em que, conforme nós dissemos na introdução, existe uma situação em uma sala de aula que não lhe agrada, enfim, na medida em que você se manifesta e há, digamos, esse conflito de interesses ou posições entre alunos e professores, os alunos passam a conhecer os professores e os professores passam a conhecer os alunos. Então, o conflito também tem essa função, no sentido de estabelecer e manter identidades, né? E veja, essas identidades podem ser pessoais, sua característica pessoal, ideológica, sua forma de ver o mundo, religiosa, na medida em que você manifesta suas crenças religiosas, enfim, profissionais, na medida em que você tem uma ideia diferente em relação a um determinado fenômeno que esteja acontecendo na empresa, e por aí vai. Bem, o terceiro aspecto é quanto a possibilidade de você construir novas relações. Imaginemos você, uma situação qualquer, vamos pensar, como exemplo, uma situação conflitiva em sua casa. E essa situação está lhe gerando muito transtorno. Imaginemos que você seja uma mãe profissional, dona de casa, enfim, e algumas coisas que estejam acontecendo no seu dia a dia não lhe agradam. A sua relação, por exemplo, imaginemos com o seu marido. Na medida em que ocorre o conflito, diante desses fatos que não te agradam, enfim, há a possibilidade de se criar novas relações. Por que novas relações? Porque uma relação que a princípio ocorria de determinado modo, passa a acontecer de um modo diferente, na medida em que o conflito serviu para que as pessoas mudassem. No término deste vídeo, nós, inclusive, vamos tratar de alguns exemplos, e vocês vão ver o quanto mudou-se as relações humanas a partir de situações conflitivas, que nós vamos exemplificar daqui a pouco. Bem, um outro aspecto é quanto a promoção da coesão de grupos. Por que coesão de grupos? Porque quando há um conflito, as pessoas, como nós dissemos, criam uma identidade pessoal. Não é não só uma identidade pessoal. Elas criam uma identidade, digamos, ideológica, enfim, criam-se grupos, as pessoas passam a se apoiar, e com isso, como nós dissemos agora há pouco, essa identidade acaba por dar força e criar-se grupos. Às vezes é necessário um líder, nós vamos citar exemplos de líderes a seguir, enfim, mas cria-se força, criam-se grupos, enfim, as pessoas se sentem acolhidas neste grupo, na medida que aqueles interesses que ele tem e que estão se manifestando conflituosamente, na medida em que se manifestam, faz com que ele se identifique com o grupo e passe a participar de um grupo. Bem, por fim, o outro aspecto é que o conflito modifica regras, normas, leis e instituições. Veja, muitas das conquistas que nós tivemos ao longo da nossa história humana, se não passassem por situações conflituosas, talvez nós não estaríamos hoje como nós estamos. Então nós devemos a muitas pessoas, grupos, enfim, uma série de mudanças na sociedade que acabaram por fazer com que nós tenhamos a vida que nós temos hoje. Bem, então veja, essas são algumas das funções do conflito, e agora nós vamos dar alguns exemplos de pessoas, grupos, enfim, que a sua maneira, por meio de uma relação conflituosa, acabaram por gerar mudança na sociedade. Para o nosso início de conversa, eu vou apresentar a vocês, por exemplo, Nelson Mandela. Ano passado, em 2013, ele faleceu, este grande líder, houve uma grande cobertura da mídia, enfim, muitos passaram a conhecer, aqueles que não o conheciam. Mas veja, Nelson Mandela, na África do Sul, teve um papel de extrema importância e a forma como ele se conduziu diante do conflito, ele vai exemplificar algumas das questões que nós estamos falando. Por exemplo, ele foi preso por mais de duas décadas, isto porque ele não concordava com o governo racista sul-africano, e nesse período todo, ele se manifestou, ele apresentou, digamos, posicionamentos. Quando foi chamado para negociar uma possibilidade não violenta para a resolução do conflito entre negros e brancos, muitas vezes ele cedeu, outras vezes ele se mantive firme, e nós vamos ver nesse curso que existem várias estratégias de uma negociação conflitiva, que nós devemos usar, tanto é que, para vocês terem uma ideia, Nelson Mandela é exemplo, por exemplo, naquele curso que eu comentei com vocês na introdução, da Fundação para a Paz dos Estados Unidos. Uma das situações conflitivas que o curso apresenta é a história de Nelson Mandela e como ocorreu o processo todo de negociação dele para que se acabasse com o Apartheid. Bem, o segundo exemplo que eu gostaria de apresentar para vocês é quanto ao movimento negro americano. Vejam, existiu um episódio chamado The Little Rock Nine, ou episódio em uma cidade chamada Little Rock, no estado do Arkansas, que é emblemático dessa situação conflitiva. Eu vou lhe apresentar agora uma imagem destes nove jovens que vocês estão vendo agora. Bem, quem foram esses nove jovens? Eles foram os primeiros jovens a serem incluídos em um processo que permitiu aos negros frequentarem as mesmas escolas que os brancos. Para vocês terem uma ideia, eu vou passar agora algumas imagens. Existia, por exemplo, bebedouro para pobres, perdoe, né? Bebedouro para negros, bebedouro para brancos. Existia um local no ônibus para o branco, um local no ônibus para o negro. Enfim, nós vivíamos a época nos Estados Unidos, década de 60, né? Um verdadeiro apartheid racial, né? Tal como na África do Sul. Bem, esses jovens foram a essa escola, essa escola, né? E aqui vocês vão ver algumas imagens e vejam só como as pessoas reagiam. As pessoas estavam sendo, digamos, os brancos, né? A época da cidade se posicionaram totalmente contrários à entrada de negros na escola. Vejam só as imagens, a própria atitude deles, né? Os rostos, né? Dizem muito, né? De como existia uma certa contrariedade em relação a essa possibilidade. Aqui nós temos uma imagem, por exemplo, de uma pessoa sendo agredida, né? Nesse episódio. Mas o que ocorreu? O governador de Arkansas mandou a Guarda Nacional impedir a entrada desses jovens. E aqui nós temos a imagem da Guarda Nacional. Chegou a tal ponto que, para vocês terem uma ideia, o presidente dos Estados Unidos foi obrigado a mandar forças federais para fazer com que, de fato, as pessoas negras pudessem adentrar a escola. Então, vejam, criou-se uma identidade, porque os indivíduos, eles se perceberam como indivíduos, seres humanos, enfim. Criou-se novas relações, esses episódios todos, entre brancos e negros, enfim. E por meio desse episódio, modificou-se regras, normas, leis e instituições. Imaginem se esses garotos, na época, não ousassem entrar nessa situação completiva. Talvez muitos dos direitos que nós temos hoje, que nós temos até como, digamos, claros, transparentes, referentes à igualdade entre brancos e negros, nós talvez não teríamos. Bem, um outro exemplo que vamos trazer para o Brasil. Bem, acredito que talvez você não a conheça. Mas, afinal, quem é ela? Se eu disser o nome, talvez você se recorde. Maria da Penha. Vejam, por meio das ações corajosas dessa pessoa, Maria da Penha, Hoje nós temos uma lei que proíbe e tenta criar ações protetivas contra maridos agressores. Ela, para vocês terem uma ideia, sofreu tantas agressões que ela acabou vindo a ficar numa cadeira de rodas. Mas, ela não desistiu, ela aceitou o desafio de lutar por aquilo que ela considerava justo. Ela viu-se como um ser humano pleno de direitos tais como o homem, enfim. E hoje nós temos uma lei que existe e está aí para ser aplicada efetivamente. Bem, é isso. Por meio desse vídeo, eu espero ter apresentado para vocês algumas das funções do conflito. No próximo vídeo, vamos, afinal, definir o que é o conflito. E vamos tratar de outras questões. Obrigado. Até breve. Tchau. 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 Tchau.